Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mata aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me tortue, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu vou ser infeliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem como você Me mata de uma vez, meu amor Nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz Disparar de novo não ver No lugar que era meu Outro homem como você Me mata de uma vez, meu amor Nesse instante Eu te amo e não suporto Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mata aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me tortue Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz Parar de novo não ver No lugar que era meu Outro homem como você Me mata de uma vez, meu amor Nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz Parar de novo não ver No lugar que era meu Outro homem como você Me mata de uma vez, meu amor Nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Não esquece de ficar Eu te amo e não sıra Vamos ver com outros amantes A CIDADE NO BRASIL